A CIDADE NO BRASIL 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 Para começar, meu nome é Claudio Gomes Eu Trabalho atualmente Década de laboratório Mas eu tenho Uma formação ampla Eu Sou formado em química Biologia Acordei estudos em física, mas eu desisti Por causa da academia Mesmo Por desencanto mesmo Com a academia Eu Eu acreditava na academia Acreditava Que podia fazer alguma diferença Na ciência Uma diferença Uma diferença para a vida das pessoas Descobri que Não adianta nada Nunca adiantou Por mais que Todos como eu Tentaram Não sou o primeiro Talvez Seja o último Não sei Há quanto tempo você está aqui? Depende do Que considera tempo Contagem Do tempo Vocês fazem É uma É uma Tempo cronológico Ele é baseado em que? Ele é baseado em um Padrão pré-estabelecido Esse padrão pré-estabelecido Ele tem Todo Um Cabedal Por trás Que é Ciclos circadianos Ciclos Da terra Ao redor do sol Mas isso tudo Também é variável Isso são coisas que São consideradas pela civilização moderna Como algo Permanente Constante E vocês não fazem ideia de que isso Não é assim Isso é diferente Isso muda Muda O tempo não é aquilo que vocês pensam que é Quais são os maiores problemas aqui na terra para ti? O meu maior problema Na terra O meu maior problema é que as pessoas As pessoas são descrentes As pessoas não tem Uma mente preparada Aberta o suficiente Ou aberta do lado certo Para coisas que são óbvias É óbvio Eu não sou Humano terrestre Está na cara Qualquer um vê Isso sempre foi assim Eu me disfarço Eu fijo Eu me miscuo Eu entro na vida cotidiana das pessoas E elas sabem Que esse cara é diferente Mas eles não sabem Por que isso é diferente Tu tem saudade Do seu planeta? Do seu planeta? Do seu planeta? Quem? Mas não é possível Não é possível Retortar uma vez aqui O que aconteceu lá? O que vai acontecer aqui? O que acontece em todos os lugares que são como aqui? Nós destruímos nosso planeta De uma maneira mais estúpida que vocês De uma maneira mais estúpida que vocês É claro Nós destruímos do mesmo jeito Vocês tem sorte Essa é a verdade Vocês não sabem o que é sorte Vocês tem Qual era a localização desse planeta? Orbitava uma gigante vermelha Uma gigante vermelha Uma gigante vermelha Vocês chamam de Altebarã A gigante vermelha Aqui para vocês Fica no olho da constelação do todo A estrela que segue as planetes O seguidor E por isso o nome Que vem do árabe Altebarã O seguidor O seguidor Nós Seguimos a trilha Dos nossos ancestrais Na nossa ignorância A gente Esqueceu o fundamental E mergulhou Na ciência cética E Nos destruímos Nós fomos atrás Daqueles que nos deram origem Que são os mesmos que deram origem Do povo de vocês Já ouviu falar de Atlântida De Lemúria Ah Essas lendas Não são lendas Não são lendas Há 30 mil anos Há 30 mil anos atrás Houve uma tentativa Quase bem sucedida Dos Penúltimos Os remanescentes Do meu povo De construir algo Que prestasse aqui Nesse planeta E E a ganância Tomou conta de todos E eles E eles se destruíram E por que Você Decidiu morar Nesse bairro Específico Se tu observares o planeta Vai ver Vai ver que Em uma posição Diametralmente Oposta Desta região Aqui Específica Do planeta Fica o ponto Em que Há uma grande Concentração De energia Cósmica E esse ponto É aquilo Que os místicos Chamam De Xungri Lá Da terra Dos bem-aventurados É aonde O meu povo Aqueles que Decidiram Se apartar Do resto da humanidade Porque cansaram Dela Eles criaram A terra Da bem-aventurança Xangri Lá E lá As boas energias Ainda fluem E no ponto Diametralmente oposto Se nós Pudéssemos Criar aqui Um enclave Um lugar Que fosse Onde as pessoas Se reunissem E gerassem Essas mesmas forças Se espalhariam Campos Harmônicos Ao redor do planeta Isso modificaria A estrutura Psicológica Dos seres humanos Isso traria Uma luz intelectual Isso produziria Uma força de impacto O que aconteceu de fato? Eu sou de fato um dissidente Um dissidente político Um dissidente político Porque várias são pessoas Que cometem crimes Eu não cometi um crime Eu apenas sou um dissidente político Existiam camadas sociais Não da forma como vocês podem conceituar Ou que vocês conceituam Camada social Camada social Para vocês é posse De matéria física Matéria física Se consegue por Condensação de energia Isso é uma tecnologia Muito simples Que nós temos Nós transformamos energia Em matéria À vontade E vocês ainda não Alcançaram esse nível E é bom Que não tenha alcançado E é muito bom Que os nossos teóricos Não tenham passado Para vocês isso Einstein foi um deles Muitos outros Fingiram ser muitos de vocês Vocês vivem Em uma reserva indígena Nunca foi A ideia De que vocês pudessem Fazer parte Da federação galáctica Do império E o apartamento É seu? Não É alugar É um bom apartamento Eu pago O equivalente Assim Um quarto Do meu salário No total? No total Um quarto Do meu salário Quanto é o condomínio? O condomínio E eu O problema não É o preço do meu condomínio O problema é É Ser Achincalhado Pelo teu síndico Todo dia Quando tu chega No prédio Isso sim é um problema Vocês não se dá bem? Dá-se bem As pessoas aqui Acham que se dá bem É conversar Umas com as outras Assim dizer Oi tudo bom fulano Como o senhor está? Eu acho o teu síndico Um verdadeiro Exemplo A vermitude humana Aqui nesse planeta Entende? É Um É um Borra botas Que acha que Porque tem o poder De ser síndico Ele foi escolhido síndico Que poder é esse? Ele tem o poder de ser E a alimentação? Que tipo de coisa O senhor come? Eu tenho uma alimentação eclética A alimentação ela segue as normas Da nutrição De cada corpo físico Nós precisamos de proteínas Eu como proteínas Eu procuro comer carne Todos os dias Se possível Para manter O metabolismo O metabolismo é mais acelerado Nós viemos de um planeta diferente Nós temos um metabolismo acelerado Nós precisamos de energia e proteínas Para manter o organismo intacto E não tanto açúcar O açúcar nos deixa agitados demais É uma coisa É muito excitante Então Prejudica Precisa então um equilíbrio A gente procura consumir mais proteínas Menos carboidratos Uma certa quantidade de vegetais Refrigerante esse tipo de coisa? Às vezes sim O álcool que é o metabolismo O álcool é fundamental Para manter o equilíbrio Porque ele é um inibidor Do sistema nervoso central Ele funciona como um depressor não seletivo E na nossa fisiologia Ele acaba obliterando Algumas capacidades psíquicas Que nós temos Que é a captação das ondas mentais E emitidas pelos outros seres Vocês tem uma poluição mental inacreditável Se tu pudesse ver a podridão Que sai da mente de cada ser humano Isso é enlouquecedor Isso torna o ambiente saturado Os problemas da Terra São facilmente resolvíveis Tudo uma questão de vontade política Falta vontade política Tem algum político que pode nos apontar? Todos eles estão De uma certa forma Comprometidos com Um status quo Que é nada mais nada menos Do que o interesse econômico Tudo gira em torno da economia A economia o que é? É uma roda viva Da produção Mas essa produção Ela é vinculada A um valor capital E esse valor capital Ao invés de ser um valor realmente sólido Ou seja X de dinheiro Vale X De produção material Esse X de dinheiro É multiplicado centenas de vezes O capital que gira num planeta É um capital virtual Ele não tem um lastro E é isso O que gera as crises econômicas Todo o sistema econômico mundial Está baseado em uma farsa Ele não é verdadeiro Ele não é real Este é o grande drama da humanidade Todos vivem para pagar Algo impagável O senhor tem algum partido político? Eu já pensei em me filiar A vários partidos políticos Em várias fases da minha vida Tive fases mais Pragmáticas Por assim dizer Fases mais liberais Fases mais revolucionárias Tem algum partido político? Nenhum partido político específico agora PDT PCB PSDU Nenhum deles Realmente Comporta as necessidades Que as pessoas têm As necessidades Que uma urbe Que uma cidade Que um estado Um país Necessita O senhor acredita em Deus? Deus Deus para vocês É uma coisa Transcendente Maravilhosa Aquele pai Que cuida de todos Isso não existe Aquilo que vocês chamam de anjos Deus Que vocês chamam de Deus Que vocês chamam de Deus São na verdade Seres que controlam vocês Alienígenas Alienígenas Nós 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 Também alienígenas Somos dissidentes Desse grupo Qual foi Ou qual é O povo primordial? Existem muitas teorias Porque restaram Muito poucas Informações Desse povo primordial Ele desapareceu Há milhões de anos Existe uma paleontologia Intergaláctica? Existe algo muito semelhante A uma paleontologia Intergaláctica Porque há artefatos Que eles deixaram Mas são artefatos Que são incompressíveis Inclusive para nós Eles fazem parte De uma tecnologia Que nós ainda Não alcançamos Nós até conseguimos Utilizar Mas não Em sua plenitude Nem sabemos Exatamente Como funciona Sabemos Apenas Que funciona É algo Como a eletricidade Para vocês Nós temos Um outro postulado Para eletricidade É uma coisa simples No entanto Existem princípios Que os antigos Que seriam Os seres primordiais Usavam Que fogem A nossa compreensão Existe uma raça De seres Que visitam A Terra Que são denominados De reticulianos Por vocês Porque da constelação Que eles veem Visto da Terra Eles veem da constelação Do retículo E essa constelação De retículo É uma constelação Em que as estrelas De onde eles têm origem São estrelas fracas São estrelas Quase anãs marrons Então são seres Com olhos muito grandes Eles não têm pelos Eles são mais baixos Que os humanos Eles são Inteligentes? São muito inteligentes Mas Na realidade Se tu observar Eles são Para nós Uma espécie De robô orgânico Por que eu digo Robô orgânico? Porque eles são Extremamente lógicos Mas eles têm Uma falha fundamental Eles não são capazes Da criatividade Não são capazes De terem emotividade Como os humanos Não tem Os humanos São Por assim dizer A última flor do lácio Genética Dos experimentos Que foram feitos O senhor já se apaixonou? Já Muitas vezes Muitas vezes Tem algum especial? Eu tenho várias paixões especiais Que eu guardo na memória Às vezes Eu até procuro saber Alguma coisa delas Como elas andam Se a vida está boa Para elas E se Está tudo certo Com elas Eu fico triste Quando elas estão mal O bem Quando estão felizes Mas é aquela solidão Que a gente sempre sente De não estar Também com essa pessoa É bom que ela esteja feliz Mas A gente prefere Estar com a pessoa O senhor O senhor tem propriedades? Tem posses? Carros? Apartamentos? Como eu tenho uma vida Assim Meio itinerante Eu Eu moro Um apartamento alugado Eu não posso dizer Que eu moro igual Eu moro bem Um apartamento de dois quartos Bem localizado Na cidade De Porto Alegre Mas eu me criei aqui Nesse bairro Essa forma Que vocês veem Aqui Foi Moldada Para essa situação Específica E A infância Toda Eu vivi nessa parte Tenho muitos amigos E conhecidos Vindo para cá Eu encontrei Vladimir Que Poxa Nem Nem lembrar do nome dele Eu lembrava Mas A gente Se conheceu Assim Uns 20 anos atrás É É engraçado Encontrar essas pessoas Depois de tanto tempo Me deu o telefone dele Mas eu não sei Se eu vou ter coragem De ligar de volta Aí Vladimir Vamos fazer um churrasco Não Fica estranho Quem sabe Depois de tanto tempo É Acontece A vida da gente muda E o emprego No laboratório Eu trabalhei em vários laboratórios Eu trabalhei em outras instituições Outras áreas Eu trabalhei no polo petroquímico de triunfo Eu já Trabalhei na indústria de plásticos em Novo Hamburgo Eu fui Fui atendente numa loja de produtos de segurança aqui em Canoas Eu fiz várias coisas Trabalhei em muitas coisas Mas nunca foi algo muito perene Este laboratório onde eu trabalho faz mais tempo Acho que é um emprego mais permanente que eu já tive O salário é bom E a sua reprodução Como acontece? Normalmente é sexual Assexual? Normalmente é sexual Sexual? Sexual É a melhor forma de reprodução que existe O senhor já se reproduziu com os seres humanos? Sim Já me reproduzi com os seres humanos da Terra E esses seres híbridos? Seus filhos? Tem características genéticas do nosso povo E características genéticas dos seres da Terra Seres híbridos? São seres híbridos Tem vigor híbrido Esse vigor híbrido pode ser importante no futuro O senhor consegue ler a minha mente? Não sou o efeito do álcool Como era a educação do povo de vocês? É uma educação ampla e extra Em primeiro lugar, ela é focada no indivíduo O indivíduo tem capacidades E essas capacidades tendem de ser desenvolvidas Existem alguns padrões éticos, por assim dizer Que devem ser seguidos A não necessidade de matar um semelhante, por exemplo Veja bem o que eu disse A não necessidade de matar um semelhante Não é a proibição Não mate o semelhante Não, é uma não necessidade Toda a nossa educação é baseada Na ética da não necessidade de cometer uma, entre aspas, atrocidade Vocês tem religião? O senhor não frequentou a Igreja Universal? Eu já visitei a Igreja Universal Quase fui salvo uma vez Por causa da força metral gerada lá dentro E eu estava com meus escudos mentais, por assim dizer Relativamente baixados E senti uma vibração forte De natureza psíquica Aí se cientificar, na verdade Explicar de forma racional e intelectual Como funciona essa coisa Essa história de Ah, o pensamento positivo transforma Pessoas se curam de câncer Como é que pessoas se curam de câncer do nada? Pensando positivamente Mas o que diabos é o pensamento positivo? O médico vai te dizer Efeito placebo Então estude o efeito placebo Pombas Não fique dizendo apenas Rodulando Isto é efeito placebo E jogam no lixo a história Não, estude! Que diabos está acontecendo ali? Não, não estudam! Apenas fecham os olhos Por quê? Porque não dá dinheiro Não se vende medicamentos contra câncer Porque se alguém utilizasse essa ideia Isto cura o câncer Todas as pessoas se curariam de câncer Sem necessidade de medicamentos Sem necessidade de sofrimentos O senhor tem um blog? Eu tenho um blog desativado Quero dizer, ele não é Não está atualizado Eu tento colocar algumas das minhas ideias ali E... Desculpe Oi Sim Eu estou em uma entrevista agora Tá... Certo... Tu... Tu... Já estou? Tá... Tá... Tá bom... Assim que... Quando eu terminar aqui... Tá... Beijo... Tchau... Quanto tempo vocês vivem? Uma escala terrestre... Uma escala terrestre... São milhares de anos... Porque vida pra vocês é a restreita ao tempo de vida do corpo... A existência do corpo... Nós transferimos a mente... No nosso tempo... Quanto tempo? Milhares de anos... Milhares de anos... Existe o mais... Mais antigo de vocês... O ancião... Os anciãs... Existem... Existem... Existem alguns anciões... Como eu já... Havia dito antes... Na... Cidade... Paraíso... De Xandrilá... Os que estão na Terra... E os que não estão na Terra... Há anciões mais antigos... O senhor teve infância então... No planeta de origem? Sim... Como foi? Como era? Era como a infância de qualquer outro... Ela é... Com uma educação... Primorosa... Ela... Prima... Principalmente... Pelo desenvolvimento intelectual... Espiritual... Do ser... Então... Cada um adquire várias habilidades... E eu tenho várias habilidades... Desenvolvidas... Lá... No meu planeta... Algumas... A maior parte delas... Eu não consigo utilizar... O senhor tem algum poder... Alguns poderes? Alguns inerentes... Mais... Especificamente... A parte física... Que... Resistência... Doenças... Regeneração mais rápida... Metabolismo mais acelerado... Isso aí... São coisas... Que são necessárias... A sobrevivência aqui... Porque o sol da terra... É muito mais... Radioativo... Do que o nosso... Telecinese... Telepatia... Isso gasta muita energia aqui... Mas é possível... É possível... O senhor tem amigos aqui? Amigos... Amigos... Amigos são aqueles... Que partilham... Partilham o teu íntimo... E... Compartilham o íntimo deles... Com vocês... Isso não ocorre aqui... Não há... Amigos... Meus amigos... Seriam os meus... Iguais... E os que... Não foram embora... Estão... Do outro lado do mundo... Seis... Estão... Tendo... 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 Obrigado.